Pronto, papai, chegamos, galera de casa, que legal. Sim, filho, chegamos, aleluia, nossa senhora, que trânsito que a gente pegou. Papai, eu não gosto daquela escola, não. Por que não, filho? Porque tem que levar essa mochila aqui, ó, que não gosto. É claro, né, filho, você estuda, você tem que levar as coisas. Não, eu vou tacar ela no cantinho aqui. Eita, pegou. Não, não, filho, guarda ela no lugar certo. Ah, tá bom, papaizinho. Tá, é, papai, eu posso hoje ver você trabalhando? Ah, não sei não, hein, filho. É porque eu tô, tipo, trabalhando muito, sabe, então... Ah, eu sou o Tony Stark, eu trabalho muito, eu sou homem de ferro. Você tá zoando comigo, filho? Não, eu tô imitando um youtuber que fala isso aí. Ah, sei. Então, filho, é o seguinte, se você prometer ficar quietinho e não bagunçar nada, pode ser que eu deixe, entendeu? Ah, aí sim, papai. Então vai descendo que eu vou guardar minha mochila no lugar melhor de todos. Como assim vai descendo? Desde quando você manda em mim? Não, é uma sugestão. Desculpa, papai. Hum, entendi. Eu sou o filho bonitinho que vai ver você trabalhar hoje. Nossa, que legal. Bonitinho também não. Não, brincadeira, filho. Isso é bonitinho. Uê, eu coço o bumbum. É, olha isso. Como que pode chamar isso de bonitinho? Tá, eu vou lá trabalhar. Tá bom, papai. Vou guardar minha mochilinha. É, vou guardar o caramba. Vou tacar na água aqui. Joguei, já era. Eita, pega. Filho, o que você tá fazendo aí, sim? Já guardei tudo. Eu guardei lá no armário. A boca aí. Ô, filho, mas como que você chegou tão rápido? É por causa que eu tô aprendendo com você a ser ágil. Ser um mestre ninja doce. Filho, não deu tempo de você guardar a bolsa no armário. Olha onde você guardou. Eu guardei na cômoda aquática. E aí? Filho, você não jogou a mochila na água, não, né? Que, pai? Que jogar na água, tá louco? Que cômoda aquática. Ah, eu não sei o nome daquele negócio, não. É um bagulho que sai água assim, ó. Play, play, play. Só pra você saber, eu tenho mais 30 bolsas daquela pra você. Ah, tá bom então, velho. Eu vou querer uma do Minecraft. É igual aquela. É igual aquela. Ah, é? Não, eu quero uma do Minecraft. Deixa eu entrar aqui no canal do Ife Heróis aqui. E do Rick Marinho eu vou entrar. Calma aí. Que Ife Heróis? Quem que é esse? É um youtuber legal. É. Como assim, filho? Nossa, esse vídeo é muito legal deles, ó. Filho, sai. Você sabe que não pode mexer. Não, é rápido. Eu juro. Tá vendo ali, ó? Tem dois cavalinhos um pouquinho tão. Aí os cavalinhos correm. Calma aí. Eu vou deixar o like no vídeo, pai. Eu não posso sair daqui sem deixar o like. Calma, calma aí. Calma aí. Aí tá, pega. Like, like, like. Chega, chega. Pronto. Eita, deixei like nos dois vídeos deles. Então, filho, como você pode ver aqui, essa é a sala onde o papai trabalha. Sim. Meu Deus. Calma, calma, calma. Não pensa em fazer nada. Ai, meu Deus do céu. Tá coçando o dedo. Meu Deus. Ô, filho. Tá coçando. Tá coçando, pai. Ô, pai. Eu achei que será melhor com essa arminha aí. Tá ruim. Não, filho. Essa aqui é nova. Ela tá mal ajustada, entendeu? Sério? Ô, Jarvis. Você tem que arrumar essa linha. Nossa, se eu pegar aqui, ó, eu, tipo, é complicado controlar. Ai, meu Deus do céu. Ai, pai. Nossa. Ainda bem que eu caí no macio aqui. Ó, eu tava desenvolvendo essa armadura aqui, filho. Por isso que o papai tava tão ocupado, tá vendo? Sério? Aham. Nossa. Essa aqui é a Mark 11, tá vendo? Que bonita, pai. Ela brilha, 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 brilha. Brilha mais. É, filho. Eu entendi. Ela brilha. É isso aí. Sim. Tá, deixa eu usar a supermáquina. Nossa. Ô, essa azul aqui é aqui, hein? Pronto. Como é que é? Não, eu tava arrumando o chão com a minha máquina. Ah, sim. Ô, papai, essa aqui é a cor de cocô. É, não é cocô, filho. Não fala assim da armadura, ó, tá vendo? Ela é muito bem trabalhada. Não, mas não quer dizer isso. É que a cor é de cocô. Não quer dizer que ela é um cocô. Que nem essa aqui é a cor de... De que isso aqui? É de aranja com... De oceano. De o bicho marinho. Nossa. Coisa de doido isso aqui. É. Coisa de doido, sim. É essa aí. Coisa de doido. Loucura. Ô, filho, sério. Você tá doido da cabeça? Eu vou levar o seu hospital amanhã. É muita emoção. Essa daqui, ó. Nossa, essa é bonita, hein? É. Essa aí é quando eu viro azul, sabe? Aquela lá. Pai, você é mó burrinho. Essa aqui que é do oceano. Ela é azul em telha. Não, essa aqui não é do oceano, não, filho. Essa aqui é a do gelo. Ah, tá. Ah. Então aprendi errado. Nossa. Ué, essa é legal. Eu vou dar um recém aqui pra você. Olha aí. Nossa senhora. Ó, filho, como que eu usa ela? Olha aí. Uou. Você é doido. O bicho doido, pioleta. Caraca. Pai, essa armadura é muito sinistra a sua. Eita, pega, pai. Olha essa arminha, filho. Que tem na armadura. Olha isso. Cadê você, pai? Eita, pega. Tá saindo um tiro de bala de... De que é isso aí? Isso aqui é bala de... Ah, você não vai entender, filho. De jeito. Aquelas metralhadoras, sabe? Fuzil. Pai, e essa aqui, cocôzinho, aqui, ó. Estranha? Pera aí, filho. Mostra. Tem cara de urubu essa aqui, ó. Ah, essa aí, filho. Você não sabe qual que é essa? Não. Essa é a primeira armadura que eu tive. Ah. Pode ver, ela é meio brutona, assim. Ela não é muito bem desenhada. Ela parece pesada. Eu fiz ela num buraco. Como assim, pai? Eu não tinha muito recurso pra fazer ela, filho. Como assim? Mas, pai... Enfim, filho, eu tenho que trabalhar. Lembra que você falou que ia ficar quietinho? Nossa, sim, mas esse bagulho de buraco, eu não entendi. Como você fez uma armadura no buraco? Você tacou a semente e nasceu a armadura? Não, filho. O buraco é mó dizer, eu tava na caverna. Ah, entendi. Uma caverna. Mas você não é o Batman pra ficar na caverna. Não, filho. Tá, enfim, é isso aí. Tá bom. Ô, papazinho. O Jarvis, cadê o Jarvis? Ah, o Jarvis, ele tá meio esquisito ultimamente, sabe? Ele tá mal configurado, filho. Eu falei pra você atualizar ele, papazinho. Ah, filho, mas eu esqueci. Sabe que eu tô cheio de coisa pra fazer? Você acha que eu vou lembrar do Jarvis? Caraca. Pai, eu tô com uma fomezinha. Porque eu joguei futebol na escola. Eu vou, acho, comer. Pode comer. Ó, filho, faz o seguinte. Você vai ali comer, tá? Enquanto o papai vai trabalhar. Tá bom. Nossa, comi um negócio nervoso. Eita, pega. Come, come. Alerta, alerta. O Jarvis tá falando aí, pai? Sim, é Jarvis. Invasão? Alerta, alerta. Ele voltou a falar, viu? Ele tá totalmente... Ó, ó, de novo isso. Não, eu não aguento mais. Invasão do quê, pai? Não, eu entendo. Alerta, alerta. Invasão do Citor Y. Isso aí é só rato, filho. Lembra aquele lugar que tinha um monte de rato embaixo? Ah, já não lembro. Sabe aquele lixão lá que tá cheio de rato? Então, achei que tinha exterminado já aqui em casa. Mas não, tem rato ainda. Jarvis. Nossa, meu, pera aí. Invasão do Citor Y. Jarvis tá complicado, pera aí, filho. Meu Deus do céu. Tá, vou comer pra resolver esse bagulho de invasão aí que a gente tem dinheiro. Pãozinho. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, tem shark de bacon. Pô, filho, é o seguinte. Ah? Eu vou ter que ir ali em um lugar, tá? E você fica ali assistindo o vídeo. Eu vou com você, pai. Não, você vai ficar assistindo o vídeo de Minecraft aqui, sentadinho. Sério? Nossa, eu vou deixar. Eu vou deixar muito like nos vídeos do Iferói e do Rikmarim aqui. É, esses dois que você gosta, né? Rikmarim e o Iferói. Eu acho que eles parecem ser legal. Eles fazem o quê de vídeo? Um é feroz e outro é narigudo. Quem que é o narigudo? É, o Rikmarim. Ele é narigudo. Como que é o tamanho dele? Qual que é o tamanho do nariz dele? Nossa, é do tamanho desse computador aí. Meu Deus. Tá, filho, eu vou lá então, tá? Sim. Nossa, o cavalinho Pokitoli, nossa, ele empina que nem uma motocicleta. Nossa. Vou deixar mais like aqui. Calma aí que eu preciso fazer meu lanche pra assistir os vídeos. Eita, meu papaizinho. Ele foi lá embaixo. Ixi, é a hora certa pra meter o louco agora. Ih, é agora, meu Deus. Eita, pega. Nossa. Ô, bagulho doido. Gostei. Voa, voa. E vou comer um pão, mano. Ô, caça aqui, ó. Meu Deus, tá tendo um ataque. Jarvis, ajuda. Jarvis, ataque do Homem de Ferro do Mal. Estamos possuídos aqui. Meu Deus, alguém me ajuda. Pai? Meu Deus do céu, Jarvis. Ai, o Jarvis tá desligado. Meu, Jarvis. Ixi, só meu pai consegue ativar. Meu Deus, e agora? O que que eu faço na minha vida? Que bagulho é esse? Copa, eu já vou te salvar. E abre a porta com a chave. Nossa senhora. E tem mais coisa aqui que eu tô aqui. Pai? Jesus, eu tô descendo. Eu tô descendo aí. Jesus amado do Cristo de Nadaré. Tô indo. Eu tô descendo um bagulho que eu nunca vi na minha vida. Nossa. Ai, bicho louco. Ai, bicho louco. Socorro. Eita, pega. Tô matando. Eu tô matando. Eu vou matar. Eu vou dar murro. Morre, seus bichos loucos. Ai, caraca. Pai. Vocês mataram meu pai, seu safado. Eu vou matar todos vocês, seus filhos da mãe. Morre. Morre, safadão. Morre. Nossa, tem muito bicho aqui. Jarvis, ajuda eu, Jarvis. O bagulho ficou louco aqui. Os bichos tão metendo louco em mim. Eu matei um já. Tem um que tá deitado no chão. Parece a mulher do chamado. Eita, pega. Ganhei um negócio deles aqui. Veio deles. Nossa senhora. Vou dar a chave pra dar uma bicuda deles. Morre com a chave. Nossa, deu um soco na boca dele. Jesus. Não acaba nunca. Não acaba nunca os bichos. Papai, você tem que acordar pra me ajudar. Você tem que acordar e pegar sua armadura. Ferrou a vida. Jesus. Ai, filho. Eu vou te ajudar. Já eu volto. Filho, filho. Recua. Nossa senhora. Lascou a minha vida. Filho, filho. Passa por aqui. Eles não vão passar. Rápido, rápido. Ai, caraca. Caraca, pai. O que aconteceu? Você vai ficar aqui dentro e eu vou lá derrotar eles. Entendeu? Pai, tem muito bicho ali. Nossa, filho. Quase que eu morri. Calma. Caraca. Obrigado, filho. Você me salvou. Pai, ativa o Jarvis pra ele matar todos aqueles bichos lá de trás, lá de baixo. Pera aí, filho. Eu vou ativar o Jarvis. Jesus, ativa ele. Essa senhora. Agora o negócio vai ficar louco. Dá uma prega. O que aconteceu? Sou eu chegando, filho. Calma. Eita miséria, louca. Nossa senhora. Tô descendo ali. Agora isso vai ficar diferente, entendeu? Tô descendo. Tô mexendo com o meu filho. Calma aí. Ô, pai. Eu tô descendo aqui. Vai, pai. Pronto, filho. Cheguei. Agora o negócio vai ser diferente. Calma. Tem que matar. Vou matar tudo esses bichos loucos. Filho, sai da frente, filho. Não vai atrapalhar. Nossa senhora. Metei no bronca nesses bichos loucos. Já era, pai. Consegui matar tudo. Mata tudo. Nossa senhora. Tem bicho pra todo lado, pai. Nossa. Acabou minha bateria, filho. E agora? Eu vou terminar de matar eles, pai. Relaxa. Boa, filho. Tô terminando. Nossa, pai. Eu consegui matar. Bicho. Caraca, meu. Você conseguiu matar o bicho. Tem mais ali. Tem mais, pai. Vem cá. Eita, pega. Dá tiro de canhão. Jesus amado. Mata, senta a bica. Não, filho. Tem um. Não. Não. Mata, matei. Tem mais outro. Não acaba nunca. Eles estavam de retaguarda, pai. Eu tô matando. Bicuda na cabeça. Eita, pega. Matamos, pai. Boa, filhão. Meu Deus, pai. O que aconteceu aqui? Hã? Eu não sei, filho. Sabe o que é o seguinte? Deixa eu tirar essa armadura. É por causa dessa coisa aqui. Quase que eu destruí. Até suei. Essa coisa roxa. Sim, quase destruiu. O que é isso aí, pai? É isso. É uma parte da minha pesquisa. É uma fonte de energia especial. Sério? Ah, eu não vou conseguir explicar pra você, filho. É muito secreto isso. Não posso explicar. Não. Não acredito que aquele negócio que eu ouvi no seu WhatsApp quando você deixou aberto. Ai, quer dizer. Eita. O que você falou? Ah, pai. Eu descobri o que é isso aí. É a fonte de energia limitada que você criou a partir do mecanismo da sua roupa aqui. Como que você... Eu sei de tudo. Pai, eu sou... Ai, pai. Você me matou. Ninguém podia... Pai. Mas eu sou seu filho. Ninguém podia saber. Maldito. Eu não queria te matar. Eu não queria te matar, filho. Mas aconteceu. Pai, eu acho que por causa desse negócio aí, que eu fiquei muito perto, eu tô invencível. Olha onde eu tô de novo. Deixa eu ver. Você tá com fonte de vida infinita, não é, energia? Eu tô com vida infinita agora. É o famoso Game Mod 1. Ah, sim. Esse aí é bom. Esse aqui é bom. Aquele tal de um inferói também usa isso, né? Ele usa, Rick e Marinho. Eles usam esse Game Mod 1 depois. É. É isso aí. Esses caras safados. Ô, pessoal. Sem brincadeira agora. Cola aí, Ui. Aqui do lado. Cola aqui do meu lado aqui. Para de matar. Olha que poder dessa armadura, filho. O cara tá cavando buraco. É o poder da topeira. Pessoal, esse daqui foi o Userdad do Iron Man. Onde o filho salvou o mundo. Por que que ele salvou o mundo? Porque aqueles bichos lá, aqueles Iron Man do mal, eles estavam querendo roubar essa energia. E eles não conseguiram roubar porque o filho do Iron Man conseguiu destruir todos eles a tempo junto com seu pai. Na real, o pai foi o que matou mais, né? Não! Se não fosse o filho ter salvado o pai, o pai não conseguiria subir. É verdade. É verdade. Então, pessoal, você tem que deixar muito like nesse vídeo. Muito. Porque a história foi muito épica. Deu trabalho pra caramba fazer o mapa também. Eu sei que vocês vão ajudar a divulgar também e compartilhar esse vídeo, né? Eu sei que vocês ajudam bastante. Então, é o seguinte. Minhas redes sociais estão na descrição. O canal do Ui também tá na descrição. Cola lá. Ele posta também o Userdad. Ele postou o Userdad também do Homem-Aranha Azul. Homem-Aranha não, né? Homem-Aranha de ferro. Iron Man azul, mano! Ele postou do Iron Man azul. Corre lá, demorou? É nóis, então. É, Azuzasso. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Henrique, tchau! Tchau!